Eu não tinha noção que de situações assim tão bobas, corriqueiras, né, do nosso dia a dia, a gente podia ter uma descarga elétrica e morrer, por exemplo, como essa moça, não sei se é essa, mas enfim, ele tá no GC, morreu estendendo roupa no varal. Foi isso, Kátia. A gente tem também um jovem que acabou morrendo por descarga elétrica, por negligência, mas o perigo, como é que a gente tá observando isso? E a gente, às vezes, né, Kátia, pega um secador, uma chapinha, você acha que não tá correndo risco? Essa moça dá chapinha com o secador? Gente, eu fiquei assustada quando eu vi, porque a gente não guarda o secador e a chapinha no banheiro? Tudo meio junto ali, né? É, mas não pode. Eu nem sabia. E o meu continua no banheiro. Tem que ter cuidado. Vou tirar do banheiro. Vamos ver a matéria? Presta bastante atenção, gente. Fique atento, aprenda, pra gente tirar isso da vida da gente, pra não correr risco. Veja aí. A vida da Roberta nunca mais vai ser a mesma. Essa mãe sente na pele a dor de perder um filho, vítima de negligência. Ali você entendeu que ele não ia voltar mais, né? Sim. Não ia voltar mais e não vai voltar mais. Qual a última imagem que você tem dele na sua cabeça? A gente tomando café. Porque eu fui levar ele até Niterói e a gente falou, falou na padaria. A gente foi tomar café, ainda conversamos um pouco, porque ele sempre ansioso pra ir pra esses shows. O ônibus não tinha chegado ainda. Aí a gente foi na padaria, tomamos café. Aí a gente voltou pro local onde o ônibus, ele iria pegar o ônibus. Aí ele me deu um abraço e deixei ele lá e vim embora. Esse abraço foi o último que você tem e vai ter do seu filho. João Vinícius tinha 25 anos e era estudante de educação física. Ele morreu no último dia 9 de março, após sofrer um choque elétrico, quando pisou em um fio desencapado durante um festival de rock no Rio Centro, no Rio de Janeiro. O cara tomou o choque ali, foi embora de ambulância, começou o show do Cipoplan. Tinha muitos cabos expostos, sem isolamento. A instalação foi feita desse jeito e as pessoas já estavam tomando choque. Eu recebi relatos de testemunhas que as pessoas já estavam tomando choque ao longo do evento. Não só no local onde ele levou o choque, mas ao longo de todo o espaço do evento no Rio Céu. Foi isso aqui, ó. Foi isso aqui. Ele encostou ali no trailer. João estava molhado por conta da chuva quando recebeu a descarga elétrica durante a edição carioca do evento Ayuanabitur. Agora, a família busca justiça. Absurdo! O cara tomou o choque ali, foi embora de ambulância, começou o show do Cipoplan. Isso é um absurdo! Aquilo ali foi um crime. Não foi um acidente. A família acredita que a empresa responsável por organizar o evento teria sido negligente ao economizar gastos para a montagem do festival. E já estava tomando choque. E ninguém fez nada durante o dia. Depois disso, alguém te explicou exatamente o que pode ter acontecido com teu filho? Como pode ter sido esse choque? Onde começou? Eles falaram que foi falta de economia de cabo, economia de mão de obra e de material. Foi essa a explicação. Porque tinha uma caixa de passagem dentro do Rio Centro e dentro dessa caixa de passagem tinham cabos energizados. E todos os cabos estavam desencapados. E ele chegou a receber o atendimento ou infelizmente ele morreu na hora? Olha só. Eu tenho em mim, para mim, que ele faleceu na hora. Tinha algumas testemunhas que falaram que o socorro demorou a chegar. Que foi uma pessoa do público que fez a massagem cardíaca nele. No hospital, disse que ele voltou, fizeram a massagem cardíaca, ele voltou e ele morreu a caminho do hospital. Como que você deixa um filho para um evento em que ele pagou ingresso, pagou ingresso caro e acontece uma falta de segurança, uma irresponsabilidade dessa, das empresas e do próprio local. Mais de uma vítima fatal por dia, por causa de acidente com choque elétrico, é o número que uma estatística revela de casos aqui no Brasil no ano de 2022. Foram quase 900 acidentes naquele ano. O estado de São Paulo sai na frente, perdendo apenas para Bahia e Santa Catarina. Acidentes com vítimas fatais dentro de casa, envolvendo choques elétricos, são mais comuns do que parecem. Essa é a Luana Valéria Ferreira. Ela tinha 24 anos quando morreu dentro de casa, após ser eletrocutada quando usava um secador e uma chapinha, em fevereiro deste ano. A vendedora de motos foi encontrada no chão, com um fio enrolado no corpo. Ela chegou a ser resgatada, mas não resistiu. Apesar das manobras de reanimação, os médicos constataram a morte de Luana ainda no local. Um fio desencapado por aqui, outro caído ali, o varal perto do ar-condicionado não parecia um sinal de perigo. Mas agora, Dona Maria Sueli é mais uma que perde uma filha. Hoje era o passeio do aniversário dela. Faz muita falta, né? É, muita. Ela era fisioterapeuta, a cidade parou. Ela fez falta para todo mundo. Era para ser um dia normal, Monalisa chegou em casa, tomou um banho depois de um dia de trabalho, pegou a toalha molhada e foi estender num varal improvisado que ficava no quintal. Esse varal estava do lado do aparelho do ar-condicionado e tinha um fio desencapado. Quando a Monalisa jogou a toalha em cima desse varal, tinha ali uma corrente elétrica. Ela recebeu um choque e morreu na hora. Existe uma norma técnica internacional que nós usamos como base, que é a IEC 6479, que ela traz limites de segurança. Então, ela fala, por exemplo, que 50 volts num ser humano mediano aplicado em área seca, ou seja, com os pés num local seco, é o limite de segurança. A partir daí, você pode ter uma fibrilação cardíaca ou uma parada respiratória. Se você estiver numa área úmida, uma área molhada, esse valor cai para 25 volts. E se você estiver dentro de um ambiente imerso, dentro de uma banheira, de uma piscina, esse valor é 12 volts. Por isso que uma iluminação de piscina não pode ser maior que 12 volts de alimentação. Este especialista em fios e cabos explica o que pode ter acontecido no caso da jovem. Faral de metal perto de condutores elétricos pode se tornar um condutor elétrico, sim. E a gente tem um exemplo clássico disso aqui, ó. Faral de metal, ar-condicionado e o cabo, olha como está o cabo aqui, dona Sandra. Olha, imagina que essa toalha aqui estivesse molhada. O piso está molhado também. É que o cabo, ele não está desencapado. Mas existe uma emenda, perigoso. Então, faz a simulação, dona Sandra, da senhora colocando aí, ó. Está chovendo, ó. Ó, se nesse momento aqui, vamos supor, esse cabo encosta aqui, ó. Pronto. Isso aqui é fatal. O correto é a gente nem usar varal de metal, a gente usar aqueles varal de nylon, viu, dona Sandra? Sim, senhora. Que aí não passa a eletricidade e se torna uma coisa mais confiável. Dona Maria Sueli conta o que viu no dia em que perdeu a filha. Ela estava dormindo, aí eu acordei com um grito, aí eu levantei, aí a energia tinha faltado, aí meu filho acordou com um grito também, aí ele foi e ele voltou pelo corredor. Só que, quando ele veio pelo corredor, ela estava caída e ela já estava morta, já. E ele pegou e o varal estava lá embaixo dela e ela estava queimada, o rosto queimado, o braço. E eu não sei se foi na hora que ela pegou no varal, se levou choque, a deçada, ou se foi o arame que arrancou e bateu no ar-condicionado. No caso da Mona Lisa, o problema é que o varal improvisado era, na verdade, um fio de arame, feito de um material condutor de energia. Na hora de construir ou reformar, também é preciso atenção para não acabar comprando gato por lebre. Cabos e fios precisam ser de boa qualidade. Além de evitarem acidentes domésticos, ainda representam economia na hora da conta. Hoje, na comercialização de condutores elétricos, existem cabos que estão sendo fabricados de maneira fora de padrão, tá? Inclusive, nem utilizando cobre, e sim alumínio cobreado, que é proibido e causa muitos incêndios. Se vocês verem aqui, o cabo é bem similar. Pra uma pessoa que não tem o conhecimento sobre condutores elétricos, a única diferença aqui que vai se apresentar vai ser o preço. Porque o cabo de alumínio cobreado, ele é bem mais barato. Essa economia, ela se torna uma enganação, porque você vai ter um gasto a mais na sua conta de luz, em torno de 30%, 40%. Um ensaio que vocês podem fazer, é esse aqui. Repara que esse cabo aqui, ó, como ele cai. Esse cabo aqui não é cobre, é alumínio cobreado. O alumínio cobreado, ele custa um terço do preço do cobre. Segundo o especialista, uma outra maneira de identificar fios de boa qualidade é através do peso. Esse cabo aqui, ó, 2,14 kg, alumínio cobreado. Esse cabo na internet, você encontra ele mais ou menos a 60, 70 reais hoje. Esse outro cabo aqui, que é normatizado, outra coisa importante é você ver o selo do Inmetro, tá? Um quilo de diferença. Nossa! Então, essa diferença de preço entre esse aqui, que custa 70 reais, e esse aqui, que vai custar mais ou menos 150, 170 reais, vai se refletir. No momento da compra, você acha que está fazendo um bom negócio. Mas o teu consumo de energia com esse outro tipo de cabo fora de padrão é muito maior, em torno de 30%, 40%. Atenção nas dicas do especialista. Elas podem ajudar a reduzir gastos e até salvar vidas. Vários equipamentos ligados em uma mesma tomada aumentam o risco de acidentes? Mito ou verdade? Esse é um exemplo clássico aqui, ó, que a gente está vendo, ó. A gente tem uma extensão. Ela está ligando uma chapinha, está calor, dois ventiladores, está certo? Colocou aqui mais um beijamin para fazer mais uma derivação de mais três tomadas. Vários aparelhos ligados em beijamin, extensão, e na mesma tomada, pode causar acidente, sim. Então, vamos ter muito cuidado com isso aqui. Isso aqui não deve ser feito jamais. Extensão e prolongador, são coisas diferentes. E eles podem significar riscos? Mito ou verdade? Extensão e prolongador, são coisas diferentes, e se usado de maneira errada, podem causar acidentes, sim. Aqui a gente tem um exemplo, que é bem comum, e tem inclusive acontecido acidentes fatais também, que é o uso de uma extensão elétrica em uma lavadora de pressão. A extensão, ela é para três tomadas. É, mãe. E os furos estão abertos. Estou com uma aqui conectada, mas os outros estão. Estou no chão. Uma poça d'água aqui, ó. É. Se isso aqui cai aqui, ó. Já era. É muito fácil, um buraco maior, eletrificar todo o piso. O prolongador é para uma tomada só. Inclusive, ele tem essa colmeia, onde eu posso estar encaixando. Ele encaixa bem encaixadinho lá para dentro. E se torna bem mais seguro o manuseio da lavadora de pressão. Tomada quente é sinal de alerta? Mito ou verdade? Tomada quente é um sinal de alerta, sim. E dos graves. Ainda mais pelo seguinte. Se a tomada está quente, é que ela está sobrecarregada com o que está ligado nela. Olha o exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem uma extensão. Que está atrás do sofá, que é altamente inflamável. Tomada está aqui, ó. Está encostando no sofá. Passa por debaixo do tapete para não causar nenhuma tropeção, alguma conveniência no passar das pessoas. Ligando o ventilador em cima de um outro móvel. Inflamável. Que também é inflamável. Então, isso aqui, gerar um curto-circuito dentro de casa é muito fácil. A gente tem visto muito disso por aí. Ele estava encostado no ar-condicionado, o varal? Não era encostado, era bem pertinho. Que é no corredor, né? Da largura de um metro. Aí eu preguei um prego, puxei de um lado, puxei para o outro. Fiz um zigue-zague de varal, né? E tem um... E chegou num certo lugar, eu achei assim, que deveria ficar bem pertinho do ar-condicionado por causa daquela suporte, né? Que tem... Mas para você estava seguro, porque não estava encostando, né? Não, nunca passou pela minha cabeça, nunca. Aí, agora eu fiquei traumatizada que nem no corredor eu vou mais. Tadinha. A história da Mona Lisa, da Luana Valéria e do João Vinícius, infelizmente, se repetem. Seja dentro de casa ou em locais públicos, acidentes envolvendo alta tensão são uma realidade. E na maioria dos casos, acontecem por negligência ou descuido. A tentativa de economia pode custar caro. Em alguns casos, chegam a custar vidas. Meu filho não vai voltar mais. Mas eu vou continuar na luta para que não aconteça com mais ninguém. Para que nenhuma mãe passe pelo que eu estou passando. Eu vou continuar na luta para que não aconteça com mais ninguém. Eu vou continuar na luta para que não aconteça com mais ninguém. Eu vou continuar na luta para que não aconteça com mais ninguém. Eu vou continuar na luta para que não aconteça com mais ninguém. Eu vou continuar na luta para que não aconteça com mais ninguém. Eu vou continuar na luta para que não aconteça com mais ninguém. Eu vou continuar na luta para que não aconteça com mais ninguém. Obrigado.